Mano, a gente vou contar a história, mano, vou contar, tive tantas coisas pra contar, então, chego no aeroporto, pego as malas, fui fora, mano, quando eu fui, tá ligado, quando eu tava indo, ainda não vi, tá ligado, a saída, eu tava saindo da terminal, tá ligado, e escuto, boludo, e aí falei, mano, eu juro por Deus, quando eu fiz a ação, eu vi, era, 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 mano, era gente aqui, gente aqui, gente lá, era tipo, todo cheio de pessoas, eu falei, aí eu fui no meio, caminhando, né, e toda a galera, gritando, e pareciam zumbis, tá ligado, mano, as seguranças estavam assim, todos preparados, os armados, tá ligado, achavam que ia dar merda, mano, foi absurdo, quase, eu emocionei, tá ligado, eu quero agradecer, mano, ele, ele tá de prova, tá ligado, nossa, foi absurdo demais, mano, foi absurdo demais, mano, mano, eu quero agradecer, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, eu, 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 eu não acreditei que ia tanta gente num aeroporto quinta-feira, meu, muita gente, vence muita gente, venceu, vem, muito obrigado, galera, muito obrigado, pra cada pessoa que cobrou, tá ligado, que, fala pra eles, a hora que a gente se encontrou, como foi? Como assim? A hora que, a hora que a gente se encontrou, o boludo tava de um lado, eu tinha chegado muito aí depois, e aí eu fui andando, eu fui tirando foto, tal, 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 aí eles me viram, caralho, jovem, eu, o jovem ironi, aí meu grupo, o boludo, aí ele falou, vai, 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 jovem, corre, corre, jovem, aí eu fui correndo assim, aí os caras abriram tipo um túnel assim, aí o boludo foi tipo filme, juro que o Deus, foi igual filme? Abriu o seu pilenço do correto Os dois e abracem toda a galera ao redor de nois Muito louco Então, vamos ver como se jogava esse joguinho aqui Se eu sair muito positivo, eu sou um deus Se eu sair negativo e a costa de quem não jogou era muito tempo, tá? Essas são minhas desculpas de Yoshi Provavelmente não jogue muito bem Mas até que eu me acostume Se eu não me engano, eu vou estar Ok, vem em top então Eu to top contra uma Riven Vou de exalço então Porra mano, porque se... Mano, mas porra, os dois flasharam Tá ligado Tá avançado É que ele é o 3, o mais óbvio de tudo Ó, tá aqui pra me criticar Ou tá aqui pra falar que... Morri a causa de que eles são campers Fala isso Que isso Tô dentro do que? Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Meu! What the fuck? Até agora eu tô bugado, meu broji Mano, eu tô fucking dentro do chão? Aí, sai do chão, sai do chão, não sei como, mas eu saio do chão Ah mano Meu Deus! Godi! Godi! Morri Porra mano! Ah, aí não dá mano, aí não dá Ah, nego tá me engancando toda hora cara Amo, movem todo mundo O nego tá me engancando velho Ah, help! Galera, só pra que você saiba, isso aqui é high elo, tá ligado? Mestre, mestre... Mestre o que? Cala a boca! Alô, quem fala? Ah mano, aí moios Aí não dá, aí não jogo Oh, please! É um 3 Não, aí você mata Calma, calma Não, quem se mata? Não mata você? Se não mata você dá conta ou? Ah, eu não mata É bom não mas Eu vou flashar Não, eu não vou flashar Você vai flashar, você vai flashar, tá ligado? Aí tá diferença entre os players, tá ligado? Agora sim né, ta fresquito, ta muito bom agora, ta bom, ta bom, pode, pode deixar, ô louco, se fala que não vou matar, matei, se fala que não vou fazer doble kill, que? se fala que não vou fazer, mentiu, 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 calma, calma, mentiu, vai, mentiu, 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 Oh! Oh! Uh! Uh! Ao vivo, rapaz, na tua casa! Caralho, moleque! Não era o cu, rapaz! Seus pedaços de desgraça! Vai tomar no cu, canto a mais! Canto a mais, caralho! Não, eu tirei o ar pra não xingar, tá legal? Porque eu sou um cara... Agora sou, como é? Comido na vitória! Elegante na derrota! O jogo grita como se... sei lá! Tivesse feito uma play absurda, tá legal? Olha, mamu, como vai! Vai, mamu! Solou o supe! Nossa, você falei que negócio? Eu queria seguir a corrente! Oh, se liga, como vou playar esse desert, hein? Eeeh... Parece que quando você me matou, tá ligado? Eeeh... Parece que quando você me matou, tá ligado? Cara, se eu tivesse ele aqui na frente, eu... Nossa! Eu molhei tudo, cara! Vou fazer blogs... Pra cacete, claro! Blogs aí, tá ligado? Tipo, e aí, claro? Bom dia! Que cacete tarde! É que eu vim de acordar! Não sei porque, mas... Meu cu tá doendo! Eeeh... Ai! Quando aperta muito rápido o botão... Do teclado, parece que eu tô fazendo play, tá ligado? Tipo... Parece mesmo! Hein? Não sei o que não! Eu sempre assisto ao Jux que faz isso, tá ligado? O Jux tá matando um carrito! Faz isso assim! God, 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 God! MEU! Tem um zento... Ai! Morri! Ah, galera! Corra, rapaz! Eu falei vlogs! Não blogs! Eu falei vlogs! Vou fazer vlogs! Iman! Eu, man! Se eu tivesse que vocês, eu matar o cinco! Um versus cinco! Eu sou muito bom! Eu, man! É o mesmo! Tá ligado! Vem! É! Vi! São 1. 5! Man! Juntos R. Tchau.